Porque eu ouvi falar quem é que vai aparecer, amor. Gente, a produção mandou... Eu acho que a gente viu o WhatsApp. O que é que tá falando? Olha aí! Gente, hello, meninas e meninos! Hoje vai ser um vídeo muito legal porque a gente vai dormir no carro. Gente, vamos dormir no carro, galera. Aqui nos Estados Unidos. Que horas são agora? Vai anoitecer, né, filha? Já são 6h47. Mas gente, já vai escurecer. Por causa que aqui só escurece as sete e meia, oito horas, gente. É, então a gente vai organizar tudo. E eu vi para, 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 para. Porque eu ouvi falar quem é que vai aparecer, amor. Gente, a produção mandou avisar. Mas só que nós vamos o quê? O WhatsApp pode aparecer. Nós vamos nos preparar para ele. Eu tô com ele meio assim fechado, porque tem um som bem na minha cara. Vem cá. Não melhorou, mas... Aqui. Melhorou. A gente vai o quê? A gente vai se preparar para poder conseguir dormir nesse carro. Não é porque senão a gente vai... A gente vai tirar todo o nosso acampamento. É, gente. Então o Zap, né, Valencia? Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma armadilha, né? Armadilha, alguma coisa. Vamos pegar ele. A gente pode trazer Nuff. Nuff? Ai, eu troco aquela de água. Ele sempre tem medo de água. É verdade. É legal. Não sei, mas sempre eles têm. Mas por causa que ele não for no banho, ele pôde. Então, vai ser muito legal por causa que a gente pode pegar também costumete, a gente pode pegar comida, pode pegar jogos. Muito legal. Tapetinho, torceiro, manga. Tapetinho pra quê? Quem é que vai fazer xixi? O tapetinho do meu, viu? Tapetinho pra deitar, pra não ficar duro. Que coisa é costumete? É. É aquele negócio lá. É o que eu faço no exercício. Então vamos pegar tudo. Vamos pegar. Linsol também. Não, manta. Não é linsol, não. Manta. Então, eu vou aqui, vou aspirar, que eu vou limpar também. Nós vamos abrir isso aqui, ó. E vai ser na rua, galera, ó. Vai gravar. Né? É, na rua, galera. Ai, meu Deus. Meu Deus, você vai ficar lembrado pra gente. É, ó. Eu vou abrir aqui. Você quer ficar aberto? Vamos dar a luzinha aqui. Eu já vou ficar aqui. Vamos colocar leds. Não, gente. Eu já vou ficar aqui. Era ali nos pão. Ficou cortando. Não, é aqui, tá. Aqui não corta a mala. Vamos colocar a travação. Vamos colocar a travação. Vamos fazer bem confortável, né, Alain? Vem com a volta. Valentina, vem com a porta, filha. Como é que é aquela cara, filha? Eu não entendi. E nós já juntamos muitas coisas aqui, hein? Não são, aqui é a luzinha. Nossa, olha isso. Isso, aqui é a luzinha. Olha. Ó, é aqui a torre de comida. Nós temos a luz. Luz, né? Vou colocar lá pra clarear pra gente. Vai ficar muito legal. Aí temos aqui joguinhos. Olha aqui, olha aqui. Comida. Comida. E água. Ó, 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 ó. E também temos essas... Essas armas que é de água. Vamos descer de água. Bip? E é, Pati. Eu vou fazer que engarrar com o senhor. E a gente vai pegar ele. É, vamos fazer. Engarrar lá fora. Será que é o bug mesmo? Ou é o zap mesmo? É o bug? Não, filha. O bug é da Luluca só. E o X? X também não. Nem o face da... Rafa? E Luiz. É? Não é. É o zap. Será que é a... A rei tem? A rei tem? Do Planeiro das Gemas? Não. Não. Será que é o zap da Lohane Oliveira? Do Analdinho? Será? Não é. É o zap. É o nosso mesmo, viu? Dos pontes. Então? É o nosso. A produção é o nosso. O nosso é o N. Ai, ele dá. O N foi esse boy. É truta da letra. Então vamos montar, Irlânia. Senão vai ficar de noite. É isso sim. Vamos montar enquanto está de dia para o pessoal ver de noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui também, ó. Travesseiros. Ah, travesseiros. Tá vendo? Porque eu vou ligar o carro. Ah, não. Vou deixar o aberto. Tem que ter repelente. Tá bom? Não tem mosquito aqui não. Não tem mosquito aqui não? Então vamos lá montar. Vamos com mosquito aqui. É o meu mil, ó. Meu Deus! Fugiu. Fugiu. Pronto. Ela está pequena. Mas a gente vai colocar as cores, vai ficar melhor, filha. Menor? Vai ficar melhor. Vai ficar menor. A Valentina, ela está com medo, dizendo que tipo o carro começa a andar aqui, ó. Mãe, cuidado, cuidado. Como é que vai caber nós três aqui dentro? Nós dois. Eu vou dormir lá na minha caminha, quentinha. Estamos fazendo alguma coisa agora. Agora nós vamos lhe dar a decoração. Eu vou ser uma árvore. Estou disfarçada aqui. Olha, olha mesmo. Elânia, se tu vai se disfarçar de árvore para pegar o zap. Olha aí, Valentina. Olha, Elânia. Tu fica aqui, ó. Fica ali perto daqui. Fica. Olha aqui, gente. Como ela aparece. Não. Perto dessa daqui. É melhor. Essa daqui. Não dá nem para perceber, Valentina. É uma árvore pinguim? O andado dela. É uma árvore pinguim. Eu acho que é melhor em quilombo, que é maior. Não, fica não. Eu não sou nem palhaço. É de um dia, sim. Então, vergonha. Está no meio da rua aqui na frente de todo mundo fazendo isso. Essa é a vontade de morar nos Estados Unidos. Porque não tem ninguém na rua. Parece que não existe ninguém. Parece que é tudo mentira. Faça vergonha de você mesmo aqui. E vocês aí, né? Mais milhões. Eu já pensei, amor. Isso aqui é tudo mentira. Bota tipo uns NPC para ficar andando. Eu já pensei, hein? Vai. Você pode passar mais aqui? Ah, vou virar, Valentina, para lá. É, meu amor. Pronto, dá para você dormir bem tranquilo. Eu vou virar aqui para vocês, tá? Você vai dormir aqui dentro do carro. Tem banco ali, ó. Estou medo do zap. Você vai ficar aqui. Você sabe. Eu vou lá, ajeitado. Gente! Como é que é? É? Eu liguei aqui para o ar, gente. Tá zoada. Botou o ar aqui um pouquinho para espirar o carro. Olha aqui, ó. Eu baixei aqui os bancos como ficou legal, ó. Gente, mas aí a Valentina está no tapete e eu vou ficar aonde? A gente vai botar aqui as coisas. Vai ficar bem legalzinho para tu. Vai botar as coisas aqui dentro? É. E eu vou botar aqui para ficar aonde? Eu vou colocar tipo travesseiro aqui. Essas mantas. Essas mantas? Eu vou pegar o outro lá em cima. Isso aqui. Vai se rolar, não? Erlânia, eu vou pegar o outro desse aqui lá em cima. A gente está usando agora, nesse momento, para fazer o exercício. Ah. Ele está com o personal. Então. Vamos fazer as outras coisas. Vamos a ajeitar outras coisas. Está aqui. E isso? Pronto. Ótimo. Tá quente, né? É, tá quente. Esse mosquito pegar eu. Fê, como é que é, mãe? O que é que tu está fazendo? 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 Se o carro fosse, eu ia para o chão. Eu não estava esperando, eu caí também. Eu ia tentar me levantar, se eu quero ir no chão. O tipo, ficou deitado lá no chão. Erlânia se levantou e a Valentina no chão. Gente do céu, foi tanta vergonha as americanas do nosso lado. O que foi que ela falou, a Valentina? I am good, não foi? Não. I am good? Eu gostei, né? You, you, good, não? I am. Are you okay? Are you okay, é? Eu vou okay. E elas ficaram horríveis de nós. Não, ficou não, ficou não. Ficou não. Gente, eu fiquei tão assim. Erlânia. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. E a gente vai montar as picantes escureças? Ai. O que foi? A espadinha, eu ia dar tão lindinha. É não, eu ia dar mais. Vamos colocar aqui, pelo amor de Deus. Gente, não é uma gatinha? A mamãe. Eu ainda esqueci o... É, Erlânia, é legal colocar aqui na frente, é tipo uma cortina para vocês entrar. Porque quando o Zap entrar e pegar vocês duas... Quando o Zap entrar e pegar vocês duas, isso aí tem que deslinhar, né? Nós duas. É. Cadê as nossas armas, o Valentim? Ele pega ali. Como que o Zap sabe, ele é o Zap? Não. Eu acho que é, é o do Benchim. Porque eu já tenho nos Estados Unidos, né? Não. É a produção. Se tu não estiver aqui na hora... Eu vou estar sempre com você. Eu vou ter certeza que é você. É não. É. Vamos lá, vamos lá. O que é que é? Colocar. Ó, deslinha e coloca aqui. E a prega aqui. A Erlânia, gente, ela não tem paciência para essas coisas. Gente. Depois de meia hora, gente. Dez horas depois, deslinhamos o ninho de gato. Que é minha gatinha. Que é a gatinha. Minha esposa. Pronto. Olha aqui, gente. Agora sim, gente. Olha só. Agora a gente baixou um pouquinho aqui o porta-mala só para pregar. Ai, já tem enche. Ai, já a gente vai levantar. Gente. Ó, gente. Nós estamos pregando o negócio aqui, né? Olha como está feio lá dentro, gente. Não estou brincando. Não. Então, eu vou pegar a tesoura, ó. Tem ali. Ai, aqui, ó. Vai até o chão. Nem é porque a gente... Sabe o nome disso aqui? A Campa Pontes. Onde você tirou esse nome? É quietinho. A Campa Pontes. A gente fez o A Campa Pontes, de verdade. Tu era pequenininha. Bebezinha. Tu não se lembra. A família Pontes inteira foi mais de 50 pessoas. Tá, galera? Só da família. Só da minha família. Só da minha. São 14 irmãos. Foi tu, o Elenite também, né? Que também faz parte da minha família. Que é... Puxa, caiu. Passa com a minha irmã. Sim, não. Eu ia caindo. Eu ia caindo de novo. De novo. Não é que não arrastou ela, sabe? Mais uma das desajeitadas... Estou brincando, viu, Luluca? Estou brincando. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Porque tem uma da Luluca desajeitada. Não, é da série. Ah, desajeitada. Eu assisto. Quem fez foi na primeira vez. Não, foi não. Foi não. Estou brincando, gente. Estou brincando. É só para zoar mesmo. Vem aqui, isso aqui. A Valentina, gente, deve ter temido muito. Mas eu vou segurar aqui. Olha que lindo. Olha aí, Elenite. Não, está bonito, viu? Ligar aí a filha. Não precisa. Meu Deus. E trocar a filha, meu amor. Sabe o que é isso, gente? É porque os pessoal pegam, vai... E deixam ligado. E deixam ligado, gente. Não foi eu. Pessoal, sabe, gente? Pessoal. Não foi eu. Gastou três pilhas alcalina. Não foi eu. Não fui eu. Foi uma das duas. Pessoal, os vizinhos tudo olhando, gente. E o pessoal passando... Não tinha ninguém na barriga? E a Arlândia pegou e falou assim, ai. Ai. Você que falou, ai. Eu disse, ai. Aí a Arlândia disse assim, tá doendo hoje, Marquinho. Ai. É só dizer, ai. Olha como está lindo, gente. Série, as palhaças da rua. Meu Deus, na rua. Nossa, que se brilhante. Lindo. E aquele pequenininho, então você pega um rosto aqui, ó. Eu não posso filmar, gente. Um grandão ali, ó. Eu não posso filmar. A gente está ali, ó. Posso filmar. Ó, aquele dali, queria pegar ele ali, ó. E o meu meu latim lá de dentro. Gente, vamos trazer o que agora? A comida. A água. Vamos pegar a água. Já está ali, algumas coisas ali, ó. E a noite vai ser longa. Por quê? Porque, né, vocês vão dormir bem aí. Não, o Zap não vai aparecer. Não vai aparecer, né? Não. Sei não. Estão ali, gente. Elas estão fugindo. Então, vamos pegar. Vamos encher de água, Valentina. Vamos lá. Encher de água. Para poder se proteger contra o Zap. Tem um joguinho também. Então, vamos encher agora. Não estava gravando, desculpa. A gente está chamando muita atenção. As comidas, né, filha? Olha como está bonito. Eu acho que a gente viu o Zap. O Zap? Mas ele não morre. Na esquina, sério? Sim. Meu Deus, mamãe, a gente precisa se proteger. Arma, arma. Arma. Meu Deus do céu. É sério, onde é que ele estava? De certeza. Mas o Marquinhos ainda está aqui. Eu estou vendo como eu não sou o Zap? Se eu fosse, eu estava aqui esse momento todo. Não foi agora que vocês viram eles? Se vocês viram o Zap. A gente viu o Zap, sim. Qual era a máscara dele? Era tipo um negócio azul, né? Azul? Tinha um negócio azul assim, né? Preta assim. Preta, viu? É a preta com o negócio azulado. É o novo Zap. Era ele mesmo. É tu não? Não, eu estou aqui como eu não sou. Ele. Mas o Zap tem medo de água, galera. Então, quando ele chegar, vocês atiram nele. Exatamente. Ok? Quando ele chegar, é para vocês atirarem nele. Essas vão ser as nossas duas seguranças. Pronto, vai ser a segurança elas. Né? É. Uhul. Antes de novo, eu vou pegar o Tandufe para tu. Erlã, eu vou pegar o Tandufe para tu também. Marquinhos. Ai! Meu Deus, é guerra. Entra essa irmã. Cuidado. Ei, vocês vão passar a mão de acordada, viu? Ah, é só a segurança? Elas estão tirando na outra. É guerra. Meu Deus do céu. Eu sou muito melhor do Cabela. Maravilha, Bel. Vai correr. Ela está lá longe, ela. Vai dar uma coisa com o Erlânia. Agora, Erlânia, eu vou ali e vou comprar um negócio lá. Filha, volto já, tá? Vai comprar um negócio? É. Tá. Mas volta logo, viu? Porque eu vou ficar filmando aqui as meninas. Tá bom. Galera, aqui as nossas duas seguranças aqui que a gente contratou para nos defender do perigo do Zap. O Zap vai ficar com medo por causa de que vai ter duas. Ele vai ficar super, hiper, mega molhado, não vai não? Aham. Estão preparadas? Estamos. Ó, gente, eu dei um treinamento para ela, gente. Oi, Capitão. Uh! Ela é a Capitão. Essa aqui é a Coronel. É? E o Mar, vocês são a Capitão. Vocês são, tipo, o dono da gente. É verdade, né? Porque aqui é o Exército. Vocês têm que falar. Pega ele. A gente não pode fazer nada. Pode deixar. Ó, já estou com a onda. E viu, se ele chegar, você esprega ele. Isso. Todo mundo preparado aí que a gente vai dormir, certo? Coitada. Olha, a noite aqui é a coitada dela, gente. E a gente cuidando de nós. Ele está protegendo a casa. Isso, fica rondando aí. Ronda tudo. Eita, vai tirar o meu nome. Estou tirando o meu nome na boca, gente. Qual o nome do canal de vocês, hein? É a Twins Anibela, eu acho que é. Ou Anibela Twins. Anibela Twins. Está vendo, gente? Vai lá seguir o canal dela. Vai lá visitar. Vai lá ver os vídeos dela, que são bem legais também. É sim, gente. Valentina, nós estamos preparados, né? Vamos filmar um pouquinho. Hein, Valentina? Está tranquila agora? Eu estou. Com essas seguranças que a gente conseguiu aí? É uma estrela, gente. É uma estrela, só? Não, é meia estrela, na verdade. Meia? O cara da Bela. É da Bela? É da Ani. É da Ani. É da Ani. Ah, acertei! Isso aqui é a Ani. Acertei. Valentina, eu acertei. Olha, é porque eu não tinha visto no negócio. O sinalzinho. É. Eu não tinha visto. Deixa eu pegar o meu celular. O que é isso? O que foi? O que foi se demorando? Vocês falam. Gente, o Marquinho teve que sair para ir comprar... Pão. Sorvete e pão, né? Eu pedi para ele passar sorvete para a gente. Mara que ele venha logo. Ele foi a pé, porque o mercado é aqui pertinho, gente. A gente está aqui no carro. A gente não podia sair do carro dele lá. Se ele saísse no carro desse jeito, vai dar uma voltinha aqui, hein? Será que pode? Não. Pode. O porta-mala... O carro é nosso, né? O porta-mala aberto não pode. Pode sim. Só que no condomínio. Por isso é? Pode sim. Não pode sair na rua. Pode não? Por enquanto aqui está tudo tranquilo. Nossa segurança estão aqui, ó. Eu não olho tudo, gente. Vocês estão de olho, gente? Vocês estão de olho? Um olha para um lado, o outro olha para o outro. Isso é americana, nossas amigas. O que, menino? O que ela falou, Valentina? O que ela quer ir? Não. Ela está ali, gente, ó. Procurando ali, ó. E a outra foi para ali. Carrega as plantas. Valentina, tu brinca. O Zapo chegar aí, eu quero ver tu rir. Aí eu fujo, fechou a porta. Será que ele vai vir, Valentina, o Zap? Eu não sei. Eu estou com medo, gente. Gente, a Valentina está com medo. Mas eu acho que, assim, estou com medo não. Porque a gente tem duas seguranças, minha filha. Duas. Mas o Zapo... Duas seguranças. E se ela for morrer? Estou brincando. O Zap não mata. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito like agora. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, hein? É sim. Elas estão aguardando as plantas ali enquanto o Zap chega. Será que o Zapo vai vir mesmo? Elas estão só brincando. Ei, vocês estão brincando com a gente. Vocês viram o Zap mesmo? A gente está tentando ver se a gente consegue... Mas vocês viram ele na esquina mesmo, de verdade? Sim. A gente viu ele. A gente estava virando pelo mar, mas a gente viu ele. Ele deu uma volta, a gente vira em São Doli. Então ele vai já chegar, viu? É. Ai, Valentina. Voltas assim. A gente não pode nem dormir em paz nesse carro. A gente é na nossa casa. Deixa o seu segurança. Eu vou proteger você. Yeah! Uh! Cobre. Você está na esquerda. Você está na esquerda. Na esquerda, nós temos alguma coisa. Beleza, beleza. Como a gente vai se procurar mais... Não é só? Não, Zé, eu só não sei a sua cama. É. Interessante, gente, elas falando inglês, né? Olha, gente. É, gente. Parece que é tipo outra língua. Eu estou brincando, mas tipo... O que eu quis dizer... Elas viraram saudade de verdade, ó. Parece que é uma língua própria, sabe? Parece que elas criaram a própria língua. Oi? Parece índio, né? Como assim? Índio. Cria a própria língua. Sério? Sim. Eles falam tipo... Tchá é oi? Não. Não é tchá, não. É outra coisa. Eu sei, mas eles podem falar... Sim, é outra língua que eles inventaram. Mas cada pessoa tem sua língua, é? Tem várias línguas indígenas diferentes. Não é um índio... Tribos. Entendeu? As tribos de índios têm línguas diferentes. Estamos treinando ela aqui. Como é que é? Faz aí. Um, dois, três e... Aê, rapaz. O Zap tá é... Perdendo. Perdido. Aí, ó. Você procura por pessoas. Aí, ó. E você procura por pessoas. E você procura por pessoas. Foi o que ela falou, Valentina? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Não, eu não sou o Zap. Vocês têm que bater no Zap, tá bom? Tava treinando já no Tiro Alvo. Não, eu sou não. O que é que é isso? É, mas você tem que passar. Eu preciso ter que ver o cascão. Cascão. Ele entrou muito a rir. 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 E aí, vocês estão preparados para nos defender? Sim. Tem certeza? Sim. Valentina? Eu tô com medo. Mas agora... O que é que é aquilo? Olha aí. Gente. Ei, posição. Vai. Olha, vocês têm que ir lá agora ver quem é, porque a gente tá com medo. Vamos lá, vamos lá. Valentina. Ela só nos sincronizou. Valentina. Eu tô com medo. Será que eu ia conseguir pegar ele? Eu tô com medo. Será que é o Zap, gente? Nós tô pegando eles. Deixa eu filmar. E aí? Ele tá vindo. Gente, olha a máscara dele. Atira, atira. Vem, vem, vem. Isso, isso. Ele é muito covarde, o Zap. É. Gente, o Zap veio. O Zap veio, Valentina. Ele espera só a gente acampar aqui no nosso carro. Valentina, Valentina, vem aqui. Você tem que ficar aqui atrás da gente. Eu gosto dele. Não tá voltando. Fica atrás da gente. Ó, mas a gente vai pro carro. Vocês ficam aqui, não deixa ele passar. Tá. Vem, Valentina, bora pro carro. Ele não vai passar pra cá. Não deixa ele passar, não, viu? Não. Cuidado. Vem, Valentina. Vem, Valentina. Não, não, gente. Não. Pega, pega. Ai, socorro. Ai, tá me molhando. O Zap tá todo molhado. Pega ele, pega. Gente, ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Foge. Foge. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não. Vamos voltar. Eu acho que ele foi embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês conseguiram. Agora. E aí? Será que ele fugiu? Será que ele... Será que ele... Eu vou me ajudar vocês. Isso, Valentina. É isso, minha. Ele tá voltando, galera. Melhorar o final. É pra ele. Vai. Alinhe ele. Alinhe ele, gente. Socorro. Ele tá vindo pra me pegar. Ai, socorro. Sai. Socorro. Gente. É. Eu vim, viu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente do céu. Cadê minhas balas? Valentina. Você tirou de verdade com as balas de Nuff? Sim. Então perdeu tudo? Não. Ainda tenho mais três. Procura as balas. Vamos procurar as balas. Mas existem mais lá em casa. Gente. Ele fugiu. Ele entrou no carro. Fugiu. Vamos. Todo mundo. Sério. Ele entrou. Ele foi embora. Volta pro carro. Volta pro carro. Vamos, vamos. Vai. Vamos, gente. Vai. Gente, não sei. Vai pro carro. Gente, olha só. O zap. Dessa vez. Ele sumiu. Calma. Eu acho que eu preciso de mais de água, gente. Gente, elas gastaram toda a munição. Valentina. As nossas seguranças são muito boas, não são? Muito. Gente, acabei de chegar. Vocês dizem que eu saquei de dentro de casa. Engraçado que ele saiu agora, né, gente? Ele saiu depois de ouvir nossos gritos e foi Marquinhos. Então, ele tinha ido comprar sorvete. O que era sorvete, irmão? O sorvete tá lá. Não sai não, filha. Eu tava lá pegando dinheiro. Não devia. Era. Não deu tempo não. Foi rápido demais. Vocês viram que elas colocaram ele pra comer, não é não? Sim. Colocou? O zap tem medo de água. Tem medo de água? É. Nossa água. Então pronto. É a nossa arma, então, secreta. Nossa arma secreta. E agora a gente tem que se preparar pra tudo por causa que agora a gente sabe que o zap tá solto. Ele correu. Nossa. Aqui, ele foi embora por ali, ó. Pela aquela esquina, pegou o carro. Nossa. Primeira posição. Olha aí, ó. Tchau. Olha as suas saudades aí, ó. Qual a outra? Vai, continua. Ok. Segunda posição. Terceira posição. Pela. 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 Olha aqui, aqui também. Tu viu o zap, tu viu? Ele viu o zap, gente. Aqui, ó. O papai veio ajudar aqui. Que da hora. Erlânia. Então, vocês vão dormir aqui não, né? Porque ele tá por perto. Então, melhor a gente dormir a dia hoje à noite. Aí é? Então, a gente dorme aqui, então. Vocês vão dormir. Então, pronto. Então, dá boa noite pra galera. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal e dá o quê? Ah, e falando no canal das meninas, como é o nome? Já falei no meio do vídeo. Ah, beleza. Tá aqui na descrição, gente. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Papai do céu, te abençoe. Tchau.